O fim de semana continua sem chuva. Amanhã em Poços de Caldas a mínima será 12 e a máxima fica na casa dos 24 graus. Já em Botelhos o dia segue firme, mas com sol entre nuvens. A mínima será 12 e a máxima não passa dos 25 graus. Em Santa Rita de Caldas também não chove. A mínima será 12 e a máxima pode chegar aos 25 graus. Legenda por Sônia Ruberti